Em 2020, um projeto de lei de regulação das plataformas digitais. Eu considero isso fundamental. Não é censura, não é limitação à liberdade de expressão. São regras para o uso dessas plataformas digitais, para que não haja captura de mentes de forma indiscriminada e que possa manipular desinformações, disseminar ódio, disseminar violência, disseminar ataques a instituições. Há um papel cívico que deve ser exercido pelas plataformas digitais e não permitir que esse ambiente seja um ambiente que vale tudo para que haja adesão de pessoas e com isso se gere mais lucro para essas plataformas digitais. Então é uma regulamentação legal que nós votamos no Senado, hoje está na Câmara dos Deputados. Eu espero que a Câmara dos Deputados possa evoluir, ainda com alterações naquilo que foi feito pelo Senado, para poder termos uma lei, uma lei federal que discipline essas plataformas digitais no Brasil. Em segundo lugar, o projeto de lei da inteligência artificial, que está relatado pelo senador Eduardo Gomes, que foi líder do governo anterior, mas não é o líder da oposição hoje, o líder da oposição é o senador Rogério Marinho, mas é um senador de oposição, que é relator desse projeto de lei da inteligência artificial. E eu considero também um avanço muito importante, igualmente para se ter lei sobre o uso de inteligência artificial, que se imponha conceitos como transparência, responsabilidade, ética, para que isso não contamine a vida em sociedade. Então é o que o Senado pode fazer, e a Câmara igualmente, o Congresso Nacional, que é entregar para a sociedade leis que possam reger essas questões, para evitar que caiba ao poder judiciário fazê-lo diante de acontecimentos que encerram ilegalidades, que encerram algum tipo de ilicitude, que ofende direito à lei, obviamente que o judiciário acaba decidindo na ausência de lei. Então é essa a nossa lógica, o que nós podemos contribuir para a efetivação da solução desse debate que se travou nos últimos dias, é entregar marcos legislativos que sejam inteligentes e eficientes para poder disciplinar o uso dessas redes sociais no país. O senhor tem alguma notícia? O ministro de que a Câmara possa evoluir com isso agora? Eu acho que é algo inevitável. Nós precisamos ter uma disciplina legal em relação a isso, sob pena de haver discricionalidade por parte das plataformas que não se sentem obrigadas a poder ter um mínimo ético do manejo dessas informações e desinformações na rede social, e ao mesmo tempo a participação do poder judiciário tendo que decidir questões relativamente ao uso dessas redes sociais sem que haja uma lei que discipline. Então isso acaba gerando controvérsias como essa que nós vimos, de o poder judiciário precisar agir em relação a atos antidemocráticos, a violações de direitos, a atentado à democracia, e isso ser interpretado como algum tipo de censura ou inibição da liberdade de expressão. Esse conflito sempre haverá. As plataformas não acertam sempre, também não erram sempre. O poder judiciário também não acerta sempre. Ele pode eventualmente errar. Mas é muito mais fácil errar num ambiente em que não tem uma lei que discipline do que o contrário. Então por isso a nossa responsabilidade enquanto Congresso Nacional de disciplinar plataformas digitais, de disciplinar inteligência artificial, para que tenhamos leis construídas a partir da compreensão de todos, inclusive de quem é de direita, de quem é de esquerda, de entender quais são os limites disso para poder conciliar liberdade de expressão com direitos individuais também, que todo cidadão tem que ter de não ser atacado, de não ser violentado, de não haver um ambiente ali que se dissemine coisas que sejam ruins para a sociedade. A internet é um advento extraordinário para a humanidade, para o Brasil também é, mas a internet precisa ser usada para o progresso da nação. Não para a disseminação de estupidez, de violação a instituições, violação a regras, violação ao convívio à sociedade, estragando relacionamentos, estragando relações. Então não é essa a razão de ser de redes sociais. No final das contas, nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos, estão à mercê de um campo completamente sem lei que permite um vale-tudo para poder ter mais adesão e com mais adesão, no final das contas, tudo se resume a lucro, a busca por dinheiro nessa história. Quanto mais dinheiro, a partir de mais adesão de rede social, que torna-se mais atrativa quando mostra violência, quando mostra desunião, quando dá anderência a conflitos entre direita e esquerda, entre personagens políticos. Então, no final das contas, é uma busca indiscriminada, antiética e criminosa pelo lucro. E isso, obviamente, tem que ser contido por lei e esse é o nosso papel enquanto Congresso Nacional. Obrigado. Obrigado.